Por exemplo, 5.5 Hz, meu sinal está em 5, sinta a frequência máxima do meu sinal, 5.5 como frequência de mostragem é bacana ou não? Não porque é difícil a resposta, valendo um almoço. Se a frequência máxima do meu sinal é 5, eu preciso de no mínimo duas vezes essa frequência máxima. Ótimo, eu vou responder a primeira, aqui vai rolar o analismo, a peça, aí vamos para o 11, o 11 já deu, pelo menos 12, o 11 seria 10 Hz, estou com 11, mas olha a característica do 11, todos os picos são reconstruídos? Não. Lembra que eu falei dos máximos lá na questão das aterrissagens? Ó, a gente deixa, isso é uma regra empírica, tá gente? Porque os nikes falam pelo menos duas vezes, mas a gente joga uma margem de segurança de 5 a 10. Joga uma margem de segurança de 5 a 10, para reconstruir também os picos, mas, pelo piorinho de nikes, se você vier aqui, a partir das frequências identificadas com 11 Hz, e fizer a transformada em versa de correr, você vai reconstruir o sinal, tá? Agora, se você quer reconstruir o sinal e é importante para você identificar os pontos de máximo ou de mínimo, você deixa uma margem de segurança. na próxima parte, a frequência de sinal. Era minha pergunta, 38 da prova? Mais alguma pergunta? Aqui tem uma outra, mas eu quero ver se não surge uma, porque ela já é mais a parte das integrais ali, eu quero ver se não surge alguma pergunta antes. Antes disso, né? Eu tenho uma pergunta, se eu tiver que aplicar o filtro de notch, por exemplo, na biografia, se eu preciso, né, fazer o filtro passagando primeiro e depois o notch ou faço o primeiro notch? Eu falo em o notch primeiro, né, para tirar a frequência de 60 Hz. Você concorda, eu sei que eu sou especialista da parte da eletrofimografia, né? Do notch? Para tirar a frequência de ruídos da mente elétrica de 60 Hz, porque você não ia ficar dentro da parte de interesse, né? Aí a gente me fala que não, eu não tiro, mas se dá para melhorar a corrente ou não? Ah, sim, se for possível, para aterramento. Tirar o ruído da rede elétrica, mas caso o sinal esteja contaminado. Como no final a gente, geralmente a gente tira, mas não dá certo para se, se a diferença para tirar a arte depois. Eu tenho uma situação, se não, porque a questão ruído de rede elétrica no laboratório, mas que ocorreu para o trimestrado de uma, hoje é colega lá nossa, professora. Ela estava fazendo a eletrofimografia e exercício abdominal. Pegava abdominal, aí ela estava meditada. Aí a gente olhando o sinal, fez a tritonização, colocou todos, eletrofimografia, bonitinho. Aí eu olhava o sinal, estava lá, um ruído. Uma manhã. Que ruído, estou falando até que não é bem, tá, gente? Aí que ruído esse, porque não é ruído de rede elétrica, por causa da frequência, que os emanados da frequência. Ao final do mês, eu abri os... Coração. Obrigado. Eu também, né? Assim, gostamos de descobrir uma coisa que, entre aspas, é muito óbvia, para depois poder extrair esse componente de frequência, que é o batimento. Agora a gente está pegando o batimento, o mesmo sinal. E também não faz diferença tirar esse batimento, antes ou depois. Eu faço extração antes, nesse pré-posição, adquire o dado, eu vou lá e extraio. Antes de extrair a informação, para que esse componente de frequência não esteja ali, tá? Eu já trato, se eu já identifiquei o ruído, eu já trato para extrair. Eu ainda fiquei com um pouco de dúvida sobre como escolher a ordem do fio. É, isso, eu não sei se tem, pelo menos eu não me lembro, de recomendações para a nossa ordem do fio. Não sei se você tem alguma leitura disso, ou... Na coletação, eu acho que é mais antigo. Na prática, é definido, tipo, sempre, para o fio. Sim. Na geografia, até os quatro, por favor, por favor, dois e o fio, fica quatro. E aí, no final das contas, claro, no final das contas, as ordens muito baixas e muito altas vão ter maior impacto, né? Aí vai depender muito do teu desfecho final, por exemplo, se uma pequena variação vai ser muito determinante ou não, que aí vem a análise de resíduos. Mas o resíduo é mais para a frequência, né? É. Mas se tivesse que alguém, tipo, que fosse com o número, acho que uma forma é ir olhar os resíduos. Ah, sim, é. Deixa eu tentar, só mudar o slide que eu mostro com essa questão. Agora eu vou compartilhar de novo. Achei, né? Aqui, ó. Aqui está para a frequência da mostragem, mas valeria o mesmo raciocínio para essa questão de ordem do fio. Então, se eu quisesse ser muito cuidadoso, ignorar toda a informação que já tem na literatura, né? Da ordem que o pessoal utiliza. Ah, não, quero fazer meu dado antes de chegar. Foi aquela sugestão que eu dei de brincar um pouquinho, né? Então, você vai analisar esse erro aqui que vai ser o erro. Você tem seu sinal original. Vou pegar a coisa bem simples de novo. E você vai ter seu sinal filtrado. Então, o que o Carlos está coletando? Imagina que você aplicou diferentes ordens de filtros. Você vai ter diferentes sinais filtrados aqui para diferentes ordens. Certo? Você vai fazer o cálculo do último em square, que vai ser a diferença, né? A diferença entre o sinal, o erro, né? O original menos o sinal filtrado. Conta a ponta. Ah, quem produz o maior erro? Quem produz o menor erro? A partir de que momento que esse erro estabiliza? Ah, vou aumentar a ordem do filtro aqui, a partir de 4, 5, 6, 7, 8, o erro desestabilizou. Então, obviamente, vou pegar o filtro adequado. Então, se eu quiser fazer análise do seu próprio dado, você vê se não é essa. Pegar o sinal reconstruído, filtrado, e fazer a análise dos resíduos, dos erros. Tá? Eu estou com ele aí, sim. Muito bom o sinal. Mas, basicamente, é isso. Se você não quiser seguir a literatura, faz essa análise de erro residual. Tem uma pergunta aqui sobre a questão de usar a função do trapezoide ali para... Então, o uso da função com o trapezoide induz erros cumulativos no vetor de resultado? Alguma indicação para reduzir esses erros? Caramba! Isso é uma ótica. Assim, eu estou trabalhando agora com sensores iniciais. Vou explicar o que eu estou falando. Todo mundo conhece aqui a tecnologia de sensores iniciais? X-Sense. Né? Isso é o inicial, o celibão flexial, o geloscópio, uma caixinha assim. Qual é a vantagem para quem quer trabalhar na prática? A mão tem uma notatória, como é o caso, uma plataforma nessa emoteca 3D. Vou levar o equipamento para o ambiente. Qual é? Então, coloco um sensor, um sujeito, lindo, maravilhoso. Pegar um processo extremamente simples, um experimento aqui, tá? De novo, por isso que eu vou falar de salto aqui, porque a gente faz muito, né? Estudos lá com intervenção de salto. Imagina que eu coloquei o sensor entre L5 e S1 e quero medir a altura do salto. Coisa bem simples. Vai entregar uma informação. Seleção Brasileira de vôlei usa, o sábio utiliza, um sensor inicial. Preste atenção nos jogos, às vezes quando a blusa levanta, vocês vão ver um sensor aqui preso, assim, tudo. Muito mal preso, por sinal. O sensor fica na frente, por isso que eu estou colocando a energia. Fica solto, fica bando. E o pessoal paga a carga nisso. Mas, ok, eu quero a altura. O que eu falei que o sensor mede? Aceleração. Desafio pra vocês, né? Ficou com um dado de aceleração em mãos. Pronto, dado de aceleração. Como é que eu obtenho a altura do salto a partir de um dado de aceleração? Falamos um pouquinho antes do impulso aí. Então, vou fazer o raciocínio aqui bem rápido, tá? Imagina que o meu atleta vai saltar sobre a plataforma de força com o sensor. Eu estou medindo dado a plataforma e dado o sensor. Obviamente que isso é o efeito. Então, o sinal de força, vou ilustrar aqui o salto enquanto é o movimento. Nessa curvinha aqui. E aí, vou colocar a fase aérea do salto. Não sei se o pessoal me encher, né? Fase aérea. Uma das formas que eu tenho pra calcular a altura do salto é pelo tempo de voo. Dá a altura do salto, que é o filho que comentou ali dos aplicativos mais diante da vida, né? Você pega lá o freio inicial, o freio final, ele te dá o tempo de voo. E aí, você calcula a altura do salto. Beleza. Faço isso na plataforma, tranquilo. Como é que é o sinal sensor inicial? Uma maravilha. Só que não. Aqui, tudo bem. Até se parece. Mas depois, na fase aérea, na fase aérea da plataforma, como você perde o contato, esse sinal vai pra zero. Como o sensor está preso em conceito, em questões iniciais, o sensor pode exercer. Extremamente cuidoso. Então, tem dificuldades pra identificar início e fim. Já é um problema. Ah, professor, mas você falou ali mais cedo, André, que se eu tô com sinal de aceleração, e eu quero fazer o caminho de berço agora, eu quero o deslocamento, né? Então, tem aqui, ó, velocidade e depois deslocamento. Então, eu vou integrar esse sinal duas vezes, respondendo a pergunta, né? Eu posso fazer isso? No sinal de plataforma, eu faço isso tranquilo. Eu saio do sinal de aceleração, integro uma vez, acho o sinal de velocidade, integro de novo, acho o sinal de deslocamento. Qual que é a vantagem desse sinal de deslocamento? Eu tenho a produção. Então, a produção, nada mais é, é a elevação máxima de sensibilidade. Nesse sentido. Certo? Com o dado da plataforma, de novo, é muito simples de fazer. Com o dado do acelerômetro, acelerando para a 3D aqui, o PL5S1. O indivíduo fazer mais ou menos flexão de tronco, por exemplo, se eu não corrigir isso pelo giroscópio, eu já tenho um problema, já tenho um ruído. Ok? Então, eu vou pegando um salto vertical, cada parádio. Transfero lá para o vôlei, a partida de vôlei. Tá saltando, fazendo atalho, tarará, parará. Pode levar a um problema, que a gente chama de drift, na hora de integrar esse sinal. Então, respondendo a pergunta específica. Então, se eu não tenho uma conversão inicial bem definida, o cara vai falar aqui na plataforma, a velocidade igual a zero, que isso facilita na hora de fazer a integração no meio. definir bem aqui o início e o fim da minha integral. Então, se isso não é muito possível, a gente vê que está correndo. Aqui eu tenho que estar correndo desde o salto. A velocidade inicial é zero. Então, na hora de integrar o sinal de aceleração lá do sensor, o erro gigantesco. Certo? E o cara está fazendo isso ao longo da partida. E o que é que o pessoal monitora ao longo dos jogos? Altura e número de saltos. Bem quantificado o número. A ideia é essa. Quem também entende. Ah, o atleta X fez três mil saltos no jogo. Ah, qual que é a altura de saltos? O atleta te entrega. Tá? Qual que é a confiabilidade disso? Qual que é a mágica que o pessoal faz? O grande problema é ciência. Ciência envolve reprodutibilidade. Pode fazer o sensor legal. Tem aplicabilidade prática para usar lá no meio de treinamento. Mas, assim, escrevam o que você fez. O que falta aqui em termos de informação? Por exemplo, qual que foi a regra aqui? Numérica para fazer integral. Como é que vocês fizeram isso? Tem alguns bons artigos naquela revista. Sensores. Lá tem bons artigos descrevendo. Essa parte de implementação. Eu sei que é chato para quem é da educação física e física. Mas é algo que a gente precisa, além do lado Alexandre de Alun, para ter aquele filtro. Estou falando de mercado, nem no ambiente acadêmico, para a gente. Para ter o filtro e não consumir tudo. Se não se acaba... Fulano de tal, tem um fruto, ele está bombando. Eles tem GPS, um sensor. Compre só um milhão. O que é um milhão? Um XSENSE? O que é um milhão? Aí você compra e depois você explora. Certo? Então, em sinais não estacionais, como é esse exemplo que eu dei de vários salvos, aqui é velocidade inicial no EZ, ao aplicar essa regra aqui do contraste, não funciona. E eu tenho que criar critérios para corrigir isso. Ok. Voltei. Ok. 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 Ok.